Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para o comportamento dos preços, da soja principalmente, obviamente o milho também está nessa discussão, mas em primeiro lugar a gente quer avaliar a situação da soja. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Aaron Edwards, ele é consultor de mercado lá nos Estados Unidos, está falando com a gente direto lá de Boca Ratão, seja bem-vindo viu Aaron, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado hoje em Chicago, quando a gente olha só para os preços e para a variação, a gente percebe uma queda nas cotações, depois de uma semana anterior bastante interessante que elevou aí o patamar de preços da soja. O que aconteceu? Mudaram os ares? É só uma acomodação do mercado? Enfim, como é que a gente pode analisar primeiramente o fechamento de hoje, Aaron? A recuada de hoje foi, creio eu, que foi pouco significativa. Se você olhar o nível, nós estamos com os preços em Chicago, a última vez que a gente estava nesses níveis era a primeira parte de abril, então o nível de preço ainda é encorajador, digamos assim. Deu uma recuada, mas não é grande coisa. Você estava me dizendo que é o preço mais alto nas últimas quantas semanas? Oito semanas. Oito semanas. Mas ainda assim é um preço barato para a soja? É, se você falar ali na casa dos oito e meio, todo mundo gosta de soja na casa dos dez, ou até mais. Então, assim, é um preço ainda que não anima para o lucro prejuízo do produtor aqui dos Estados Unidos. Alguns tiram os custos nesse nível, mas muitos não. O que animaria o produtor hoje, Aaron? Ah, o produtor, assim, muitas vezes gosta de número redondo, né? Passando de nove, já dá uma animada e todo mundo gosta de soja próximo de dez. Agora, isso parece bem distante hoje. Então, assim, acho que chegando nos nove, já animaria. Dito isso, já tenho falado com muito produtor que está vendendo agora, né? Não está esperando chegar nesses nove, está aproveitando os ganhos e está vendendo. Mas você disse que não é um preço que remunera o produtor. Dependendo, obviamente, da produtividade que ele teve, enfim, das características que ele tem, né? Exato. Alguns tiram os custos, mas muitos não. Agora, você falou dos nove dólares, mas que os dez são melhores. Qual que dá para entender aí que é, enfim, que é importante para o produtor? Atingir os nove vai ser fácil? Tem fôlego para isso? E chegar aos dez já é mais difícil ou, ainda assim, se tiver um movimento contínuo aí, pode ser que a gente chegue nos dez? Qual que é a sua expectativa para alcançar os nove e os dez dólares? Então, a gente não trabalha com metas de preço, digamos assim, que fala, vai chegar a tal preço, justamente porque a gente olha a formação de preço. Então, assim, eu acho interessante falar, a gente chegou, antes da assinatura do acordo comercial, acho que a alta foi 9,57. Então, assim, o quadro fundamentalista, digamos, oferta e demanda, hoje é mais encorajador para preço do que naquela ocasião. Então, se você está olhando de oferta e demanda de soja no mundo, o quadro hoje é mais encorajador que quando nós tínhamos aquele nível de preços. Então, acho que é importante ressaltar isso. Agora, dito isso, são compradores e vendedores. A situação, o conflito entre os Estados Unidos e a China está pouco definido, a capacidade de exportação de soja do Brasil para o segundo semestre também está menos definido, o câmbio, então tem fatores, o mercado são compradores e vendedores. Está menos claro quem que vai colocar a pressão de venda e quem que vai colocar a pressão de compra. Mas, na análise de vocês, a China depende da soja americana? Eu acho que a grande resposta disso, ao meu ver, veio no ápice da guerra comercial, quando a China falou, então, eu compro do Brasil. E comprou. Então, para mim, eu acho que falar que a China depende da soja americana, eu acho que essa tese aí, com tudo que o Brasil exportou durante a guerra comercial e na primeira parte desse ano, para mim, isso responde. O Brasil tem sido um exportador formidável de soja para a China. Agora, depender de um único país, eu acho que é interessante para a China comprar soja dos Estados Unidos, desde que dentro do plano de governo e das relações saudáveis. Então, eu espero, pessoalmente, eu espero que a China compre ativamente soja dos Estados Unidos. Eu acho que isso vai ajudar o mercado doméstico brasileiro. Eu acho que traz uma estabilidade que é legal para o mercado de soja, ajuda o preço em Chicago. Eu, pessoalmente, espero que a China compre ativamente dos Estados Unidos. Daqui para frente, no resto do semestre, assim, no segundo semestre de 2020, eu acho que isso seria interessante, mas a geopolítica é outra coisa. Tem o peso das decisões governamentais aí, né, Ero? Exato. Agora, o que a gente pode, então, esperar em termos de comportamento de preço? Você disse que a tendência, ou pelo menos o viés, é de alta, mas depende o quê? De formalização de novas demandas, de risco de oferta, enfim, quais são os fundamentos que podem justificar uma mudança de preços aí? Sim, eu acho importante duas coisas. Primeira coisa é o quadro fundamentalista que eu falei, né? Os estoques de soja nos Estados Unidos estão menor que ano passado. Acho que o Brasil está com as projeções para estoques finais de soja no Brasil também, que são uma das mais baixas nos últimos anos. Então, fundamentalista, assim, o quadro fundamentalista favorece os preços de soja. Mas, que nem eu falei, são compradores e vendedores que fazem preço. Os ganhos que nós vimos semana passada, se nós continuarmos com uma boa semana de negociação em antecipação ao relatório do USDA, esses ganhos de preço estão gerando incentivo para o produtor norte-americano vender. Então, essa pressão de venda pode, nós estamos em tendência de alta, vamos ter mais uma onda de tendência de alta e aí vai gerar pressão de venda. Então, aí os preços voltam. Eu espero mais um pico de preços antes da safra norte-americana e eu espero que o nível de preços, naquela ocasião, seja mais alto que agora. Mas é aquela oscilação. Sobe o preço, pressão de demanda, pressão de venda, desce. Aí tem o segundo pico, um segundo momento antes da safra dos Estados Unidos. Qual é o papel dos especuladores aí nessa formação de preços? Eles são o melhor amigo ou o pior inimigo do produtor, que eles exageram tendências, eles levam um preço mais alto do que deveria ou mais baixo e eles trazem liquidez para o mercado. Então, assim, a posição dos fundos hoje, ela está pouco definida. Os especuladores estão poucos definidos. Eles ficam ali um pouco comprados, um pouco vendidos, mas eles não deram uma sinalização forte no mercado da soja. Que é diferente do milho, por exemplo, né? Pois é, no milho nós estamos com os fundos, e no farelo também, nós estamos com os fundos numa posição vendida extremamente grande. Então, o que a gente fala aqui é que está todo mundo do mesmo lado do barco, né? Quando eles virarem essa posição, é aí que você tem as grandes movimentações de preço. E na soja, a posição dos fundos está menos definida. Isso significa o quê? Não dá para contar com o fundo nesse momento? Mas e na hora que eles vierem para o mercado? O que pode acontecer? Olha, fundos têm a capacidade de movimentar preço até mais do que... Mais do que produtores, mais do que exportadores. Fundos têm a capacidade de movimentar preços. O que nós fazemos, toda semana sai o relatório e a gente vê a mudança de tendência. Então, a gente está em tendência de alta de preços. A nossa esperança é que isso comece a desencadear um comportamento que os fundos passam a comprar. É aquela velha coisa. Ah, está subindo e vai subir para sempre. Aí eles começam a comprar, 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 comprar. E aí você tem uma daquelas tendências de alta que duram mais e trazem preços mais altos. Como a gente trabalha com produtor, então a gente sempre quer preço mais alto. Então, assim, essa é a nossa esperança. Mas é algo... Está cedo para falar que é isso que está acontecendo. Isso é uma coisa que tem que acompanhar para ver se, de fato, eles estão comprando. E esse relatório do USDA, ele pode trazer alguma informação que possa influenciar essa movimentação dos fundos? Eu acho que essa negociação, nem todo relatório do USDA é igual. Alguns movimentam preços, alguns não. Quando nós vemos grandes movimentações de preço num relatório do USDA, geralmente é porque aquele relatório provocou uma mudança no comportamento dos fundos. Então, eu, pessoalmente, eu acho muito interessante nós vamos saber quinta-feira o relatório e nós vamos ter uma noção de se os fundos estão comprando ou vendendo isso. Se sair o relatório e os preços derem uma subida, quer dizer que os fundos passaram a ser compradores ativos. Aquele relatório fez os fundos comprarem. Aí tem fôlego para subir. Se for tímido ou dar uma queda, eu ficaria cauteloso. Por isso que aproveitar essa tendência de alta. Tem muito produtor que está falando, eu quero vender agora antes do relatório do USDA. Vender um pouco, não vender tudo, mas vai que a gente cai de novo. Mas o que a gente precisa observar nesse relatório? O que vai ser o divisor de águas, digamos assim, se tiver alguma mudança? O relatório, ele traz reduções de produção para o Brasil. Então, ele traz uma projeção de estoques um pouquinho mais apertados para o Brasil, também para a Argentina. Os estoques para a soja, também a antecipação é pouca mudança, mas um pouquinho de aperto. Então, eu diria que se o relatório do USDA for realmente confirmar isso, talvez seja o suficiente. Talvez nem tenha que ser um relatório tão drástico para a gente ter essa pressão de compra. Agora, às vezes, sai o relatório do USDA, como foi, tivemos em outras ocasiões, que eles trazem um número enorme de águas de área plantada, um número enorme de produtividade e é um balde de água fria. Então, assim, eu acho que mesmo se o relatório for um tanto quanto neutro, talvez seja o suficiente para desencadear a pressão de compra. Animar os fundos aí, de repente, a participarem mais no mercado, né? Exatamente. Reverterem a posição no milho e serem compradores na soja. Muito bem. O Aron, acabaram de sair os números de acompanhamento do plantio aí nos Estados Unidos. A gente tem os seguintes números. Milho, 97% plantado, praticamente encerrado o plantio aí do milho nos Estados Unidos, faltando 3%, contra uma média de 94%. Evoluiu, em relação à semana passada, de 93% para 97% e, em 2019, está bem mais adiantado. 2019 foi fora da curva, né? Teve um atraso bastante grande também no plantio, né? 78% é o número. O mercado esperava 98%, está em linha mais ou menos com o que o mercado esperava. Para a soja, o mercado esperava 85%, veio 86% de área plantada, contra uma média de 79% e uma média da semana passada de 75%. Ou seja, uma evolução significativa no plantio da soja também. E para a soja tem 72% das lavouras em boas ou excelentes condições, 24% regular, 4% ruim ou muito ruim. Ou seja, uma safra rápida, uma safra que vem até agora muito bem e isso pode representar mais oferta americana aí no mercado. Qual o peso dessas informações para os preços, Aron? Sempre tem a notícia e o que foi precificado. Que nem você estava lendo as expectativas, o nível de preços baixos que a gente tem conta com uma safra recorde nos Estados Unidos. Então, ao meu ver, isso já está precificado. Já está precificado, né? Já está precificado. Tem dois, assim, é importante lembrar algumas coisas. A primeira coisa é que quando você tem um plantio muito rápido, o que isso quer dizer? Primeiramente, na época do plantio parece mil maravilhas. Mas o que quer dizer é que você tem uma grande porcentagem da área de cultivo dos Estados Unidos vivendo exatamente a mesma coisa. Fica mais vulnerável, né? Fica mais vulnerável. Um risco climático não vai atingir, ah, é só 15%, ah, é só 20%, ah, é só, tipo, 60%, 80%, 50% da área pode estar passando pela mesma fase, na mesma hora e ter o mesmo risco. Então, o risco climático ainda pode vir, só plantou bem, que é grande, mas tem riscos e está tudo junto. Eu também acho importante quando todo mundo espera uma safra recorde, você está esperando a perfeição. E é muito difícil você ter um ano perfeito. Então, assim, a chance de uma notícia autista até às vezes é maior quando todo mundo espera a perfeição, porque não pode ter nenhuma falha, entendeu? É o que o mercado tem precificado, não estou discordando. Os Estados Unidos plantou bem, plantou rápido, não tem notícia ruim. É isso que está precificado nos preços baixos, mas é importante lembrar que o que está precificado é um ano sem previstos, sem problemas. E a agricultura raramente tem um ano sem problemas, né? É isso aí. Muito bem. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pelas suas explicações aí, principalmente trazendo um pouquinho da visão do produtor americano, do produtor aí nos Estados Unidos, diante de tudo isso que está acontecendo. Volte sempre, Aaron. Sempre bom te ouvir. Obrigado. Grande abraço, até a próxima. Abraço. Está aí o Aaron Edward, ele é consultor de mercado lá nos Estados Unidos, analisando para a gente essa variação de preço e as tendências, principalmente, para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos números, vamos ver como estão encerrando as negociações por lá. De olho na tela, você acompanha comigo. Julho, fechando a US$ 8,64 por bushel, caindo três pontos para agosto. US$ 8,67 por bushel, 2,5 de queda para setembro. US$ 8,70 por bushel, 1,75 de baixa. E o novembro, US$ 8,78 por bushel, queda de 1,5. Vamos ao milho. Milho encerrando de forma positiva aí, ganhos de 2,5 pontos para julho, fechando a US$ 3,33, para setembro US$ 3,38, alta de US$ 2,75, para dezembro US$ 3,47, alta de US$ 2,25, para março de 2021, US$ 3,59 por bushel, uma alta de dois pontos. E para finalizar, o trigo, que para julho fechou a US$ 5,11, US$ 3,75 de queda, setembro US$ 5,17, três pontos de baixa, o dezembro também os mesmos três pontos, fechou a US$ 5,27 por bushel, e março de 2021, US$ 5,37 por bushel, uma queda de dois pontos, mais de 75. São os números de hoje, de mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL